O projeto Recrie reuniu duas turmas de aprendizagem, a que já está se formando e a outra que conclui os estudos no final deste ano. Nas apresentações, os formandos se dividiram em equipes e cada equipe ficou responsável por um laboratório. Os temas abordados foram criatividade, sustentabilidade e comunicação. A aprendizagem profissional no serviço em vendas, ele busca pegar e fazer com que o profissional saia daqui no Senac preparado para o mercado de trabalho. Então eles têm noção de todos os atendimentos, vendas, logística, estoque, ele se torna um profissional que ele está apto a trabalhar em qualquer área do comércio. Os alunos integram as turmas de aprendizagem em serviço de vendas. É uma parceria entre o Senac e os empresários, uma forma de qualificar sem custo algum novos profissionais para o mercado de trabalho. O programa de aprendizagem, ele é um programa em âmbito nacional, é uma parceria que o Senac tem junto às empresas contribuintes ao comércio. E é uma oportunidade que nós temos de inserir no mercado de trabalho jovens dentro da idade de 14 a 24 anos. Para os formandos, a atividade foi uma forma de colocar em prática o conhecimento repassado durante um ano em sala de aula. Muitos deles já saem daqui com uma vaga de trabalho garantida, justamente na empresa que fez a indicação para o projeto. É o caso do Ian, que está entusiasmado com a oportunidade que recebeu. Eu já estava até um mês atrás, eu estava conversando com os meus patrões, meus gerentes. Já conversamos, tipo, ah, você vai me contratar, não vai? E ele falou, nossa, você é uma pessoa dedicada, você trabalhou super bem, adoramos o seu trabalho, você vai se manter aqui na empresa, nós adoramos você. E cara, eu estou, assim, muito confiante no meu futuro, sabe? Eu aprendi muito aqui no Senac, aprendi muito nessa trajetória que eu tive com o decorrer do ano. Eu aprendi muito com os meus professores, com meus amigos, então é excepcional, sabe? Para a Ana Laura, o aprendizado adquirido aqui vai fazer a diferença. Eu acho que a gente sai daqui muito mais preparado, muito melhor preparado para o mercado de trabalho. É uma experiência muito boa. O curso agrega muito, é muito mais fácil a gente chegar na empresa e se deparar com coisas que a gente já viu na teoria aqui no curso, do que chegar lá sem saber nada, assim, de mãos vazias. Então, o curso ajuda muito, prepara muito a gente, a gente aprende muito mesmo. Todos os anos, o Senac forma duas turmas de aprendizagem. Os empresários interessados em encaminhar um jovem para se qualificar, pode entrar em contato com o Senac aqui de Pato Branco. A próxima turma começa no dia 17 de fevereiro. A próxima turma começa no dia 17 de fevereiro.